E o responsável pela demolição do novo peito quis dar a garota de uma grande, apesar de improvisada a despedida. Boa noite, Londres. Descubre-me pela interrupção. Eu, como muitos de vocês, aprecio o conforto da rotina de água, a segurança familiar e a tranquilidade da retenção. Mas no espírito da comemoração, um de importantes eventos do passado, geralmente ligados à morte de um peito ao final de uma guerra semelhante, são comemorados com um belo feriado. Não tem sem marcar esse 5 de noventa, um dia que, infelizmente, não é mais deminado, tomando um pouco do tempo de suas vidas diárias para sentar e conversar. Existem, é claro, aqueles que não querem que falemos. Suspeito que ordens já tenham sido dadas e homens com almas já se põem a caminho. Mas enquanto a violência é usada no lugar do diálogo, as palavras mantêm seu poder. Elas oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. E a verdade é que existe uma situação totalmente errada nesse país. Crueldade, injustiça, intolerância e opressão. Onde um dia houve o direito de discordar, pensar e falar como se desejasse. Agora, temos sensores e sistemas de vigilância forçando-nos a nos conformar e subsistendo a sua justiça. E de quem é? Com certeza existem aqueles que são mais responsáveis do violão, porque eles vão ter que restar contas. Mas, verdade seja dica, se procuram os culpados, basta se olharmos. Guerra, terror, doença, havia uma maioria de problemas que conspiravam a cumprir sua razão e seu bom senso. E eu sei que é o medo que ouço as ações. E esse é quando vocês confiaram no alto gizalé Adam Sandler. Ele lhes prometeu óbvio, ele lhes prometeu paz, e tudo que exigiu em que o homem foi um sentimento silencioso. Ontem à noite eu tentei romper esse silêncio. Ontem à noite eu destruí o meu bem para esse país lembrar de tudo que já se esqueceu. Há mais de 400 anos, um grande cidadão desejou marcar o 5 de novembro em nossas vidas. Ele quis lembrar ao mundo que igualdade, justiça e liberdade são muito mais do que palavras. São perspectivas. Mas se vocês não veem nada, se os crios desse governo, na missão dos conhecidos, eu sugiro que deixem o 5 de novembro passar em mim. Mas se vocês veem o que eu vejo, se sentem o que eu sinto e se buscam o que eu busco, então lhes peço que se juntem a mim daqui a um ano, do lado de fora do parlamento. E juntos daremos a eles um 5 de novembro que jamais se esquecerão. Obrigado.